Fala aí pessoal aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um épico vídeo da nossa série O Herói Lendário galera Nós entramos aqui nesse templo submerso na água e nós vamos ver quais serão os desafios que tem aqui dentro Parece que o tempo aqui galera está parado e nós temos que fazer com que o tempo volte ativa A vocês que curtem Zelda aqui no canal, a nossa série O Herói Lendário Eu peço aquele like bolado aqui no canal, olha lá, o máscara vermelha até foi com sono Isso ajuda bastante mesmo e gostaria de ver o like da galera que curte Bom, vamos entrar ali galera e vamos ver de qual é Perdão Beleza Só queria dizer galera que hoje eu estou indo para o Chile Vou ficar lá 10 dias de férias bolado Porém o canal não vai parar e eu quero que vocês tomem conta do canal para mim galera Fiquem olhando aí, passam toda hora para ver como é que ele está Deixa aquele like, comentário de força Que os vídeos estão adiantados Vai ter outros youtubers postando aqui galera Fiquem ligados que vai ser uma coisa épicamente épica Fiquem ligados no canal, fiquem atentos no canal nesses 10 dias que vocês vão ver Galera, olha só, o tempo está parado O tempo está parado Perdão, me desculpem Nós temos que fazer o tempo voltar ativa Agora vem, não terá que mostrar sua inteligência O objeto que procura está em uma câmara secreta neste castelo Procure a entrada, há uma porta sólida impedindo a passagem dos inimigos Pode encontrar a entrada de um jeito de abri-la? Pois é Esse emblema que enfeita a nossa sala central do castelo Essa é a pista Beleza, ele está fazendo o formato da Triforce aqui no meio Vocês estão vendo Nós temos que pegar esses blocos aqui galera E colocar eles aqui em cima de forma que fiquem certo os triângulos Perdão Isso aqui é meio complicadinho porque olha só Quando a gente pega para puxar, ele roda apenas Olha, ele apenas roda Isso aqui vai ser bem complicadinho da gente fazer Beleza, vamos seguir esse caminho aqui Agarra, agarra Link Não, 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 volta O caminho está desenhado no chão Está nos ensinando como é Agora eu puxo essa aqui Isso É só seguir esse caminho Essa linha que está ali embaixo Não, não, volta um Link maldito, ele puxa demais Ele acha que ele é super homem Não Empurra aqui mano Isso Ali, já está quase Eu espero Beleza E agora a gente puxa para cá e já era GG Ó Uma já está É relativamente fácil Ou difícil Cara Mas eu acho que é bem fácil Porque tem esse caminhinho aqui ó Mostrando mais ou menos Onde as pedras vão ficar Encostadas galera Isso facilita a nossa vida Bastante Até Exatamente Isso Já temos duas Temos que trazer a terceira Que está aqui Bom Deixa eu ver aqui uma coisa Galera Eu acho que essa aqui Eu tenho que trazer para cá Porque se eu trouxer para aqui Não vai dar muito certo Ou vai Vamos ver Deixa eu ver como é que ela está Ela está em cima da linha Está em cima da linha Caraca Não sei se esse aqui vai dar certo Galera Deixa eu ver aqui uma coisa Se eu rodar esse aqui para cá Não, não Boa Pronto Exatamente Aí eu volto com esse aqui para ali E faço aquele outro caminho Que eu acho que vai dar mais certo Galera Exatamente Eu acho que vai dar mais certo Vim por aqui Deixa eu ver aqui É Já deu Já deu Já deu mano Agarra aí Veno A gente é muito rápido Em resolver esses desafios Galera A gente é muito rápido Em resolver Esse desafio da Triforce Tem nego que passa aí tipo Uma meia hora Tentando quebrar a cabeça Nisso aí Nós vamos rapidinho Só demos um Um movimento errado Beleza Olha a gente galera A estátua do Link Do Venom É o Venom Beleza Destapamos a passagem secreta Seguinte Quando a gente colocar o tempo Para correr Galera Esses monstros todos Que estão aqui Vão ganhar vida E vão querer nos matar Porém Vamos ter uma arma poderosa Para enfrentá-los Fiquem ligados Que vocês já vão descobrir O que é Eu sou doente Eu estava vendo Se tinha bicho aqui Beleza Vamos correr para aquele feixe de luz E ver o que passa Gringo O que passa aqui Olha galera Olha o pedestal Isso mesmo Venom Ao descobrir isso Demonstrou a sua inteligência Agora recolha a espada Que está na sua frente A espada mestre É a Master Sword Galera O poder de repelir o mal Que possui essa arma Será capaz de apagar O malvado Ganondorf Da face da terra Hahaha Vamos pegar a Master Sword Ó Ó Ó Ó Ó A gente tem o poder De levantar ela A gente é tipo Thor Pegando o martelo dele Eita Será que os caras vão atacar a gente? Não Eles estão apenas nos dando venia Dizendo Caraca Você é o herói lendário Bem vindo Você chegou aqui Porque você é um guerreiro Inteligente E bravo Beleza Agora o castelo todo Vai receber a luz Galera Que estava fazendo Com que o tempo dele parasse Ó o Link com a carinha Ofuscou o olho dele Agora tudo que está no castelo Vai voltar a ter vida Inclusive Esses monstros Medonhos Que estão aí Aquele cara de branco ali Ele é difícil Galera Ele é difícil E temos três deles Para enfrentar Ó os porcão Caraca Vai ser uma batalha difícil Galera Tem muito 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 Monstro aqui Tem três caras De armadura Três Vamos tentar pegar Armar uma estratégia Para a gente pegar eles Separadamente Ó já estão andando Bolado Doido para me dar uma espadada Na cabeça Bom se bem Agora nós temos A Master Sword Ela é mais forte Do que a nossa espada Normal que a gente tinha Lá do velho Orca Eu vou levar essa espada Para o velho Orca Ver ele vai ficar Sinistrão Caraca Venom Como tu tem essa Master Sword Tu é o herói lendário Mano Ó Testando o fio dela Corta até vento Mano Somos um guerreiro Muito bom Muito bom Você obteve a espada mestre Lendária espada capaz De repelir o mal Que um dia Foi usada Pelo herói do tempo Nós somos Monstro Cara Nós somos monstros Olha como é que ficou Mais bonito Galera Olha o tamanho da espada Olha o tamanho da espada Olha o tamanho da espada Se liga Não Eu quero mostrar aquele carinha Que tá atrás do Venom também Poxa Nem consigo Cara Nem consigo Olha o tamanho dessa espada Eu queria mostrar Até o corte Ficou diferente Beleza Nossa Eu tô com a garganta Muito ruim Nós temos a A vida cheia Isso é excelente Vamos procurar um caminho Estratégico Pra gente matar os caras Galera Pra não vir todo mundo junto Se vier todo mundo junto Vai ser complicado Beleza A porta está se fechando Tem um que tá sem espada Galera Ela é muito mais forte Ela é muito mais forte Galera O teu karatê Agora não serve Não O teu karatê Infelizmente Não vai te ajudar Não Ah Agora é tua vez Vem Ué Porque a espada Não brilhou Já tomou Um no Kengo E agora o resto No rabo Beleza Cara A gente tinha que bater Muito nesse cara Pra conseguir matá-lo Agora foi até Bem rápido E fácil Pra gente sair daqui Nós temos que matar Todos os guardas Galera Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui A espada Do grande Samurai E vamos tacar na cara De outro Samurai Deixa eu ver Tem um Samurai Tem um Porco Vou tacar na cara dele Pronto a gente já desarma ele Já se torna muito mais fácil A gente atacá-lo Tem aqui o Feijo de Energia Que não nos permite passar Mais um Colar do Guerreiro Essa vai ser minha estratégia Sempre Galera Temos que matar todos Pra liberar A nossa passagem Isso aqui tá lotado De guardas Beleza Morreu Morreu Vai ser isso em todos Você vê que ele tá em dois Caraca Acertei os dois Com uma burduada só Aí 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 Ah Tomei uma burduada tua Tu pegou de volta Teu bastão Tá certo Relaxa Mané 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 bufardo Vem cá Beleza A gente tá se enchendo de colar Galera A gente tá se enchendo de colar Eu vi que lá embaixo Tem uma bolinha Pra gente pegar Relaxa Que eu tô ligado Deixa eu pegar de novo Essa espada aqui Bom Vamos dar a volta Aqui por cima Se tiver alguém A gente já Olha Tem um aqui Galera Tem um aqui Que já vai levar Com ela na cara Pra ficar esperto Errei Não acredito Não acredito Volta pra mim Caraca Como assim Eu errei Mano Vai Caraca Agora ficou os dois contra mim Galera Agora vai ser difícil Agora vai ser difícil Nós temos que matar o porco 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 Matamos o porco Beleza Sai daí Vendo Relaxa Beleza Vamos descosturar ele todo Mano Vamos descosturar ele todo Tá com o escudo na mão ainda Beleza Tá pensando que tu é samurai Tu é samurai E eu sou quem? Super sayajin Mano Super sayajin Tá ligado? Flechas Eu amo flechas Mano Opa Deixa eu pegar aqui A espada do cara De novo Cadê a espada dele? Tá aqui Ó Tem aqui uma Mais perto Caraca A espada é o dobro do tamanho do Link Mano Olha pra isso Olha cara Caraca Ó Olha isso Caraca Vambora Vambora Link Faltam poucos Eu acho que faltam poucos Galera E a gente realmente Tá um verdadeiro guerreiro aqui Tá Vamos desse lado aqui Que só tá um porquinho Já vai levar com isso aqui na cara Já leva com isso aqui na cara Já fica perdido Sem a espada dele Beleza Agora a gente já pode enfrentar isso aqui Não contava com a minha astúcia? O cara fica bolado Sem entender nada De onde vem os golpes Ele nem tá acreditando que o moleque de camiseta verde Tá comendo ele no suco Vai pegar a espada nada Rapaz Tá louco? Ah, tu vai correr Ih Ah, olha como é que ele tá Isso não te salva, mano Isso não te salva Isso não te salva, mano Não salva Só pra tu ficar esperto Beleza O brasão do guerreiro Tá Aqui Caraca, passa do lado, mano Ah, vai se ferrar Beleza Ah, tu acha que tu é samurai, né Caraca Ele sempre vai correndo atrás da espada Igual uma mocinha É muito desafiante mesmo Olha quantos caras desse tem aqui, galera Nunca dê as costas ao seu inimigo, mano Nunca dê as costas ao seu inimigo, cara Beleza Vamos deixar essas bolinhas aqui Quando a gente matar todo mundo, galera A gente explode elas Faltam apenas três Um porco Que é chato como tudo E esse aqui, mano Vou meter o pé Caraca, vieram os dois, galera Vieram os dois Eu queria enfrentar um de cada vez Se distraíram, beleza Se distraíram Se afastam do outro, por favor Isso Isso Pimba na gorduchinha, mano Maldito Não vai chegar muito perto do outro, não, mano Ai, caraca Beleza 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 Todos eles estão nos dando o brasão do guerreiro, galera Juntando dez, nós podemos trocar com o velho orca Não tem hipótese, mano Eu tô muito guerreiro Eu vi que tem um porquinho aqui em cima, galera Eu vi que tem um porquinho aqui em cima Eu vou pegar isso aqui, velho Não, só tem dois porquinhos Deixa eu matar outro porquinho Que assim a gente já fica como? Bolado Vem cá, porquinho Então vem, então Então vem, então Ataque, então Ah, maldito Atacou mesmo, né? Atacou mesmo, né? Eu falei brincando Falei brincando Seu pote de banha Colar do guerreiro Aquele cinturão Só dropa, galera Do samurai Por isso que o velho orca Cria dez Porque é uma coisa difícil de se pegar Nossa, mano Eles estão Eles estão dando respawn Não é possível Eles estão dando respawn Isso, deixa ele vir Deixa ele vir Ah Só porque eu falei que eu era muito guerreiro Tu tá se defendendo, né? Ai, maldito Caraca, eu ia pegar a espada Pega a espada Perde o capacete Pra ficar esperto Eu ia matá-lo Com a espada dele, mano Eu ia matá-lo Com a espada dele Beleza Só faltam dois porquinhos Agora é mole É mole Ah, mano Vai se ferrar Colar do guerreiro Muito bom Bom, já vou quebrar Aqui as peças Porque eu não vou Tomar tanto dano Pra um porquinho só Só falta um Cinturão do guerreiro, né? Perdão O cinturão Eu posso quebrar em qualquer cor Que vai vir sempre O cinturão, tá, galera? Ai, caraca Não veio o cinturão agora Veio o colar do guerreiro Eu queria tanto o cinturão Beleza Ainda temos mais um Pra matar Esse eu vou tentar Acertar a espadada Na cabeça, mano Deixa ele vir Maldito Se eu te bater com essa espada, mano Três burduadas Com a espada do gigante, mano Três burduadas Com a espada do gigante Conseguimos matar o cara Beleza Como que eu pego esse cinturão, mano? Caraca Não peguei Droga o cinturão, mano Que droga, velho Caiu num lugar horrível Nem sei quantos cinturões eu tenho Vamos ver Nove, cara Aqui ele ia completar dez Ele ia completar dez Pra eu trocar com o velho orca, cara Caramba Maldito cinturão Já trouxemos as cores Ativa Aqui, galera Olha como ficou bonito O castelo, cara Olha como ficou bonito O castelo A gente com a nossa espada E o castelo ali de fundo Que coisa linda Eu não sei se é aqui Que o Máscara vermelha tá Ah, essa aqui é a parte De trás do castelo, galera Essa é a parte De trás do castelo Ah, não consigo ir mais Não consigo ir além Caraca Queria ver de qual era Queria dar uma explorada Que pena Que pena Que pena, amor Tem uma coisa lá atrás, velho Uma pedra, sei lá Hoje é você Quem está sofrendo Ok Eu sou muito cantador Venom Olha a triforça lá em cima Bolado Igual um cocodilo Podia ter alguma bola Aqui em cima Que eu esqueci de rebentar, né Aí completava os dez de novo É, mas infelizmente Mas realmente Não tem Faz mal A gente encontra mais um Depois a gente troca Com o velho orca Eu quero ver Eu quero ver Quando eu entregar Os dez cinturões Do guerreiro ao velho orca O que ele vai me dar, galera Olha que bonito Deixa eu ver aqui atrás Tá, eu prefiro Esse outro aqui, ó Que tá ali De fundo Uma catedral Ó Ah, fala se não tá maneiro Fala se não tá maneiro, galera Perfeito, mano Olha Que lugar maneiro Beleza E aí, máscara vermelha Fala, fala pra mim Conte-me coisas Agora está preparado Suba já Retornaremos para a superfície E iremos à ilha do diabo Resgatar a sua irmã Finalmente vamos resgatar A nossa irmã, galera Depressa, Venom Claro que eu vou depressa Eu quero pegar minha irmãzinha, mano Quero pegar minha irmã Vamos equipar aqui Caraca, mano Vamos pegar nossa irmã Olha o tamanho da espada agora, galera Olha o tamanho da espada Olha lá Ela antes não era assim, não Agora ela tá gigante, mano Tá gigante E esse jogo é lindo, cara Beleza Qual é, Joe? Temos que ir pra ilha do diabo, galera A ilha do diabo, pra quem não sabe É onde está Ganondorf Vamos dar uma olhada aqui na carta náutica A ilha do diabo, acho que é essa aqui em cima Ilha do diabo Beleza Então a gente tem que virar a cara dele Pra cima E depois tocar o vento Deixa eu ver Se é pra aqui Já tá pro lado certo Já tá pro lado certo A gente só precisa desviar Aqui do castelo E meter o pé Pra ilha do diabo Olha ali o Terry Galera, eu vou comprar aqui uma sementinha Pra jogar pros peixes Pra gente ir marcando a nossa carta náutica E aí, Terry Cheguei Cheguei Para aí Para aí Seu melhor cliente chegou Tô quase completando 30 pontos, mano Vamos ver o que ele tem aqui Ah, ele não tem semente Eu já tenho bomba suficiente E minhas flechas só consigo pegar 30 Aquele suco ali Ele aumenta a nossa vida Quando a gente tá morrendo Porém, eu tenho duas botelhas Aqui com fadas, galera Ó Não vale a pena pegar aquele suco O que a gente pode fazer É seguir em direção Criar a semente Pra jogar pros peixes Pra marcar a nossa ligação Mano, eu acho que é pra aqui Deixa eu só botar aqui a carta náutica Não Então, peraí Pra cá É, temos que subir E depois virar à esquerda Caraca, muito bom Galera Nós vamos resgatar a nossa irmã No próximo episódio Fiquem aí Voltem amanhã Que vai ter vídeo novo Mesmo estando de férias O canal não para Pessoal, muito obrigado Por assistirem Um grande abraço Fiquem... Bem! Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma